O secretário de saúde Luiz Fernando de Azevedo realizou na Câmara Municipal de Nova Friburgo uma reunião com vereadores para esclarecer dúvidas sobre o seu secretariado. O secretário de saúde se reuniu na Câmara Municipal de Vereadores. Segundo ele, o principal objetivo foi esclarecer dúvidas e falar sobre o seu secretariado nesses três meses. Mostrar o que a gente realizou em três meses, mostrar nossas dificuldades. Desde o início eu fui um cara muito sincero, não tem como fazer milagres, resolver a coisa da noite para o dia. Mas a população está vendo, está elogiado, as coisas melhoraram um pouco. Mas temos muito a fazer, muito trabalho, muita responsabilidade. A saúde vem há anos com deficiência e hoje a gente está tentando botar ela no caminho direito. É lógico que isso não é da noite para o dia, mas alguma coisa nós fizemos em três meses, nós vamos mostrar e vamos receber algumas críticas também que a gente tem que aprender com as críticas. Mas está sendo uma luta diária. Queria agradecer aqui a todos os funcionários do Raul Sertano, a todos os funcionários de atenção básica, da maternidade, a minha equipe de gabinete, a meus diretores, a meus subsecretários, que estão fazendo um trabalho formidável. Queria agradecer ao prefeito Rogério Cabral, que com todas as dificuldades da saúde tem tentado me ajudar em todo momento. Então nós estamos tendo um trabalho com o pé no chão, com firmeza, sabendo as dificuldades e não queremos enganar ninguém. Não tem como nós andarmos sem o apoio popular e de toda a prefeitura, porque do jeito que estava a saúde, a UPA parada, não faltava remédio na cidade, isso a gente saiu. Mas a gente ainda tem muita coisa, a gente está focando a atenção básica, os moradores, eu estou muito feliz com o conselheiro Paulino, estou muito feliz com o laria, com o pessoal do Ilumiar, com o pessoal do Cordoeira, eles não estão tendo dificuldade para marcar ficha para a clínica médica. Então, tipo assim, a gente começou a fazer um trabalho que há anos nessa cidade não é feito, que é o que é a atenção básica. A maior parte dos remédios já estão na cidade, a endoscopia que a população estava mesmo sem ter já estava fazendo, mamografia, o SAMU que a gente estartou, que tinha três anos, que ninguém tomou previdência sobre isso, nós tomamos. E várias coisas, foram tantas coisas que a gente fica até assustado de falar, porque parece até as obras, quem foi lá no Raul Sertão, hoje vê que a obra já botou até tijolo, estava meia parada, a obra de amparo estava parada, hoje tem dois médicos postos de amparo, tem COMB, todos os postos estão cheios de médicos, então, queria agradecer também a classe médica pelo apoio, pelo respeito que estão tendo comigo e o carinho. Mas isso não é só eu, né? É uma equipe muito bem formada, hoje a Sueli, o doutor Egiz, o doutor Bruno, o doutor Paulo Coelho, a Milena, minha secretária, nós estamos muito empenhados em fazer uma saúde à política, nós não estamos fazendo, nós estamos lidando e agindo com as pessoas de igualdade e respeitando a população no máximo que a gente pode, porque não é fácil.